Oi gente, tudo bom com vocês? Meus amores, eu espero muito, muito que sim, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Gente, o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma maneira de ganhar dinheiro dentro de casa, né? A gente aqui não tem tempo, que a gente fica dentro de casa, enfim. Mas antes disso já peço pra você muito, muito, muito de coração deixar aquele likezinho. Se inscrever aqui no canal, gente, vocês não estão se inscrevendo. Ajuda a amiga de vocês aí, eu vejo tudo lá e a minha setinha tá pra baixo de inscrição aqui. Então eu conto com o apoio de vocês pra gente tá aqui se ajudando, né? De como ganhar dinheiro, de como guardar o dinheiro. E pra isso eu peço de coração pra você se inscrever aqui no vídeo. E agora sim, vambora pra mais um conteúdo. Falei no começo do vídeo, né? Hoje eu vou falar pra vocês uma maneira de ganhar dinheiro dentro de casa. É isso aí, gente. E bem fácil, tá? Mas o que eu vou falar pra vocês é de fato o que aconteceu dentro da minha casa. Como eu sempre trago pra vocês as coisas que aqui a minha família faz, que eu faço. Pra sempre ter uma rendinha dentro de casa, né? Ganhar um dinheirinho. Ganhar um dinheiro, né, gente? Da maneira mais fácil. Eu digo que é fácil, mas nessa vida é fácil. A gente trabalha de qualquer jeito pra conseguir ter uma renda sem ter emprego fixo aí, né, gente? Então, deixa eu começar a contar pra vocês aqui. E o que eu passar pra vocês eu espero que você adquira aí. E quem sabe a mente de vocês não abra pra montar um negócio aí pra vocês, tá bom? Gente, pra quem me acompanha aqui, sabe que eu gravei um vídeo da minha filha abrindo um cofre. É, ela também abriu um cofre. E quando ela abriu esse cofre, na verdade que foi eu, ela tava enrolando docinho. Isso. Docinho de coco, brigadeiro, enfim. Então, meu povo, a dica que eu vou dar pra vocês é vender brigadeiro. Mas calma, eu vou explicar pra vocês, tá bom? Gente, a minha filha, tudo começou, ela tava na faculdade sem ganhar renda nenhuma, nenhuma renda. E aí ela chegou comigo, mãe, como é que eu faço pra ganhar um dinheiro, mas eu não tenho o dinheiro da mercadoria pra comprar? Aí eu falei assim mesmo pra ela me interessar. Eu falei, minha filha, tu queres fazer o quê? Ela disse, mãe, eu quero vender docinho. Gente, mas ela não vendia o docinho na rua, ela vendia em casa. Vou explicar pra vocês. Ela disse assim, eu vi, gente, o YouTube, ele ajuda muito a gente, gente. Você que quer aí começar uma venda, pesquisa no YouTube. É uma forma assim de ajudar a gente de tudo e qualquer maneira. Se você não sabe fazer uma comida, você vai no YouTube. Se você não sabe costurar, vai no YouTube. Se você não sabe... Gente, tudo, tudo. Você joga no canal do YouTube que tem o vídeo ali ensinando passo a passo. Então, gente, não tem por que se perder mais, né? Ela disse, mãe, eu assisti um conteúdo aqui no canal do YouTube que tinha uma moça ensinando a fazer doces, fazer brigadeiro. Gente, mas não era qualquer brigadeiro. Era o brigadeiro gourmet, né? Que tá muito em alta aí o brigadeiro gourmet, de tudo quanto é sabor. Enfim, eu disse sério, ela disse sério. Então, eu queria vender o brigadeiro, sendo que eu não tô com nenhum dinheiro pra começar a produzir, né? O produto. É a mercadoria aí que eu quero vender, né? Que é o brigadeiro. Eu falei, minha filha, gente, aqui em casa, quem tem... Em casa não, né? Quem tem cartão de crédito é a minha sogra. Então, quando a gente quer alguma coisa, que a gente precisa de alguma coisa, a gente corre com a minha sogra. Aí eu falei assim, meu irmão, pré. Minha filha, tu vai precisar do quê pra começar esses docinhos? Mãe, eu vou precisar de leite condensado. E ela fez todo o orçamento lá, né? Eu disse, mãe, é o seguinte. Vai com a tua avó, pega o cartão de crédito. Eu falei pra ela, presta bem atenção. Eu falei, vai, pega o cartão de crédito, compra toda a mercadoria que tu tá me falando aqui, tá? Calcula todo aquele valor que tu comprou, dos leites condensados, de todo produto que tu tá precisando ali. Começa a vender o brigadeiro. Falei pra ela, começa a vender o brigadeiro. Tira o valor do cartão e vê quanto tu vai lucrar. Tu coloca até o gás. Aí ela falou, mãe, eu quero fazer uma coisa que seja assim bem bonitinha, a caixinha, bem legal. Eu vou começar a colocar aqui pra você, gente. A caixinha, eu falei, Emily, a caixinha, tu vai no comércio e tu mesmo faz essa caixinha. Ela disse, legal, mãe, como? Vai, compra, indiquei pra ela, né? Compra aqueles papelãozinhos. Tem, gente, é só pesquisar. Eu falei, joga no YouTube. Eu disse pra ela, mas tem um papelãozinho que você pega a telinha transparente, você pega o papelãozinho, aí tu vê o fino, o mais largo, o grosso, enfim, o grosso que tu quer. Faz as divisórias todinhas. Vou colocar aqui pra vocês, gente. As divisórias todinhas na caixinha, né? E vai arrumando os brigadeiros dentro. Aí ela falou assim, mãe, eu já fiz até o nome, né? Da minha... Do meu doce. Gente, eu não vou falar aqui, né? Vou passar bem rapidinho, porque ela falou, mãe, não fala, não fala. Não, minha filha, eu não vou falar. Então, eu não vou falar, tá? O nome do que ela botou na lojinha dela, né? Que é do doce dela lá. E outra coisa, ela fez no Instagram, gente. Ela fez no Instagram também lá, com vários doces. Fez tudo bonitinho, tudo bem legal. E aí, ela fez pra fazer entregas. Aí, Lúbia, como é que ela entregava esses doces? Então, ela divulgava no Facebook, ela divulgava no WhatsApp, ela criou o Instagram da doceria dela. E assim, ela foi fazendo. E aí, ela disse que tinha que arranjar uma pessoa pra fazer entrega, né? Da mercadoria dela. E lá no Instagram, ela colocava os valores, tinha a tabela todinha, enfim. Gente, o que eu quero dizer pra vocês? Hoje em dia, com as redes sociais, tá muito fácil de trabalhar dentro de casa. Tá muito fácil. A minha filha fez o projeto todinho. Fez a loja dela pelo Instagram, como eu falei pra vocês. E deu muito. Muito certo. Deixa eu falar pra vocês. Conseguiu um rapaz pra entregar os docinhos dela quando a pessoa fazia encomenda. Ela dava o WhatsApp pra ele. E o que acontecia? Ele fazia a entrega, a pessoa fazia o Pix pra ela. E às vezes... Agora, hoje em dia, tudo é Pix, gente. Fazia transferência, posava no banco, enfim. Tinha todo um sistema de pagamento, né? E é encontrar uma pessoa de confiança que possa entregar a mercadoria. Negociou com ele quanto ele recebia pra estar fazendo a entrega, né? Na verdade, ele dizia os valores dele de lugar pra lugar. Quando a pessoa encomendava o doce, ela dizia o valor do doce mais a taxa de entrega. Que não saíria do bolso dela, saia do bolso do cliente. Ah, Lúbia, eu quero uma caixinha de brigadeiro. Aí, vamos supor, só um exemplo, tá, gente? R$20,00 mais R$6,00 da entrega. Entendeu? É de tal lugar pra tal lugar. R$6,00. Tal lugar, R$8,00. Vocês entenderam? E assim, ela foi fazer. Só, gente, que ela parou. Ah, Lúbia, por que ela parou e tu não pegou? Eu não continuei. Porque, gente, eu já trabalho com o canal do YouTube. Eu tenho que editar vídeo. Eu já trabalho com as minhas vendas. Eu já trabalho dentro de casa, que eu tenho que fazer o quê? Arrumar a casa, fazer almoço, cuidar dos meus bichinhos, lavar roupa. Então, eu falei pra ela, minha filha, não tem como eu continuar com a tua venda. Porque tem que ficar no fogão, tem que enrolar docinho, precisa de dedicação, né, gente? Como eu já tenho muita coisa, se não é desculpa, é porque tem muita coisa pra mim, então eu ia ficar sobrecarregado, eu não ia dar conta, eu ia me atrapalhar. E eu já ando meia doentinha, né? Vocês já sabem que eu gravei o vídeo, então muita coisa assim já tomei, não tá dando. Então, eu vim trazer esse conteúdo pra vocês, pra abrir a mente de vocês, gente, que hoje dá sim pra você ganhar dentro de casa dinheiro, sem sair de casa. Quer dizer, a minha filha produzia o doce, as pessoas mandavam mensagem pelo Instagram, pelo WhatsApp, porque tinha o número de contato, que era pra pessoa fazer o seu pedido os dias antes, e ela só fazia mandar entregar a mercadoria. Então, como eu falei, eu vou colocar todas as fotos aqui pra vocês, pra vocês entenderem mais ou menos, pra abrir a cabeça de vocês aí, quem sabe você que quer montar uma venda. Então, gente, eu trouxe esse vídeo pra abrir a mente de você que tá aí dentro de casa, né? Você, é, tanto, a gente dona de casa, que tá aí sim, querendo ganhar uma renda e não sabe como. Essa ideia da minha filha foi muito boa. E conclusão, você fala, por que ela parou? Porque, gente, ela se formou, agora ela tem o emprego dela e não tem tempo mais de continuar. Porque como ela é professora, ela tem que pedir um colégio pro outro, enfim, vocês sabem como é a guia de professor aí, trabalhando, né? E como eu disse, eu não quis continuar, porque realmente não tem como. Eu já tenho muita coisa e não ia dar pra eu continuar com a lojinha dela de doce. Mas dá muito certo, se ela levasse pra frente, ela ia ser uma empreendedora excelente, gente. Porque tinha muita encomenda, muito. Vamos supor, durante o ano, gente, o ano todinho tem festa, né? É o ano festivo ali, todo mundo faz aniversário, tem alguma comemoração em empresa, tem alguma comemoração em casa, as famílias se reúnem, você quer dar um presente pra alguma pessoa, pra um namorado, pra uma namorada, então sai demais, né, o doce aí, esse doce e a maneira como ela fez. Cada caixinha que ela produzia, ela mesmo, ela colocava uma mensagem muito fofa pro cliente. Tudo isso vai agradando a pessoa que tá comprando a sua mercadoria. Então, quando eu falei da roupa, lembra da roupa que eu falei pra vocês? Tudo pode, você pode montar pelo Instagram também, a sua própria loja de semis novos aí, brechó, né? Hoje em dia é tão chique, brechó, você pode montar sua loja virtual também pelo Instagram. Assim como ela fez o dela, você pode também, sim, conseguir, quem sabe, até ser uma empresária aí de sucesso, né, gente? Porque tudo vai de uma dedicação. Se você ter disciplina, botar em prática ali, o que você quer, você consegue. Como eu falei, a minha filha começou zero, sem nada, sem nenhum dinheiro. Primeiro, orientem ela, vá lá, tire no cartão da sua avó toda a mercadoria que você vai comprar. Tanto da caixinha que tu vai precisar, né, pra montar a caixinha ali, como o leite condensado, o Nescau. E ela só comprava coisa de qualidade. Tinha até doce de açaí. É isso aí, gente. Tinha brigadeiro de açaí. Tinha brigadeiro de cerveja. Então, ela foi se aprimorando, ela foi estudando mais, foi vendo as coisas que estavam ali, que iam ter saída. E assim, ela foi criando o negócio dela. Só que como agora ela tá como professora, né, gente? Não tem tempo, ela preferiu seguir ali o que ela queria, que ela se formar como professora. E estar trabalhando lá como professora. Meus amores, eu vim trazer mais um vídeo aqui pra vocês, porque eu amo passar as coisas que acontecem aqui na minha casa pra vocês. Do jeito que a gente vai se virando aí pra ganhar uma grana e que dá muito, muito, muito certo. Como eu falei, você tem que insistir, persistir, ter a disciplina ali de botar em prática o que você tá pensando ali pra ganhar o seu dinheiro, tá bom? Então é isso. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha muito esse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Na hora da edição, eu vou colocar todas as imagens aí do coisa da minha filha pra você também. Quem sabe não fazer aí do outro lado, tá bom? Fique com Deus.